A Romaria à Senhora do Almortão é uma das maiores manifestações religiosas da Raia. Trata-lhe de origem no século XIII e permanece até aos dias de hoje com enorme intensidade. Esta devoção contagia tanta gente que vem de ano para ano, cada vez há mais gente que aqui vem, não é? Mas isso te deves precisamente porque cada aldeia sente como sua à Senhora do Almortão. Tem a sua pequena Romaria à Nossa Senhora ou ao santo da sua devoção, seja conforme for. Uma das alturas onde se verifica a forma intensa e a emoção dos Romeiros é no final da procissão, quando milhares de pessoas se despedem da Senhora do Almortão, que regressa à Irmida num andor coberta com um manto azul, tem uma coroa de prata e nas mãos um menino. As pessoas, muitas delas idosas e com o seu fato domingueiro, despedem-se com lenços brancos, choram e acompanham o canto que se ouve na aparelhagem do santuário. A emoção é ainda reforçada com o som permanente dos foguetes. Como aqui se diz, cantar é rezar duas vezes. O cancioneiro é rico, inspirador, inclusive é de uma composição de José Afonso. Muitas das quadras do cancioneiro da Senhora do Almortão ouvem-se no dia-a-dia, na rotina das mulheres com mais idade. O cantar é também uma das facetas da Romaria como expressão popular de um momento especial, refere o historiador António Catana, autor do livro A Devoção à Senhora do Almortão. Antigamente, cada grupo de pessoas, juntavam-se todos, vinham pelo caminho, cantando, e quando chegavam aqui, davam três voltas à capela e depois ficavam aqui dentro desta graciosa alpendra, aqui cantavam depois a terminar. Ontem à noite, aqui durante a noite, por três vezes, se juntaram pessoas de várias aldeias e que cantam com os seus adufos, costuma dizer o povo, que cantar é rezar duas vezes. E eles põem-se aqui todos a cantar com 23 adufos, incluindo algumas crianças, com os seus pais, que aqui tinham os adufos e aqui tocaram. É este enraizimento. Neste nosso interior, praticamente desapareceu, mas nós mantemos esta tradição de cantar à Senhora aqui debaixo do alpendre. Não se dão as três voltas, como antigamente, mas das várias vareguezias, há sempre pessoas que trazem o seu adufo para cantarem à Senhora. Cantam quando chegam, também a hora, e agora, depois de comer aí as merendas espalharem, se vier aqui por volta das quatro, cinco horas, é extraordinário. É toda a gente aqui cantar, a despedir-se da Senhora. O arreial, o fogo de artifício, comer a merenda debaixo de uma azinheira, são outras marcas que permanecem. Cada família tem a sua azinheira, que não é sua, mas que, efetivamente, procuram ter um sítio certo. Tenho, por exemplo, familiares que vêm de Lisboa e já sabem qual é a azinheira onde nós estamos, mas que todos abrem os seus terrenos para que, efetivamente, as pessoas possam almoçar debaixo de uma azinheira a nível das famílias. Mantém-se ainda isso. A tradição de comer a merenda não é apenas dos locais. É também de Romeiros que vêm de longe, por exemplo, um casal do Conselho de Mação, que foram pelo sexto ano consecutivo ao encontro da Senhora do Almortão. É pá, temos fé e coela. Mãe Fátima, não é mesmo, quase. Vemos passear e temos que cumprir, assim, coisas de estar aqui. É não, não é, a gente. Vimos ver a Nossa Senhora. A gente vai passear, não. Várias coisas, pronto. Quando da Missa Campal, a maioria dos Romeiros concentra-se em redor da capela. Alguns vão ao interior rezar. É um espaço simples, com alguns azulejos, pinturas e ex-votos. A imagem da Senhora durante a Missa fica no exterior. Foi criada no século XVIII, é de roca e é de vestir. Os mantos são, habitualmente, de cor azul. Com uma fotografia que se vê no postal, que muitas pessoas levam na mão, é uma lembrança. Outro tipo de testemunho de que estiveram presentes é uma imagem colocada no chapéu. A santinha está ao lado de uma flor branca de papel, com efeitos coloridos e envolvida com pêner. A tradição caiu em desuso. Não, praticamente está desaparecida. Por isso é que eu apareço, onde há um outro, olha, está ali, que ele também traz, mas há um outro senhor que também traz a imagem e traz a flor. A flor se chama chamada flor de romaria, este tipo de flor de papel, que normalmente tem sempre estas cores vivas, não é, é o símbolo da alegria de vir à festa, não é, e que antigamente para eles era uma vida de martírio, como eram nestes campos aqui interiores. O dia de vir à festa era uma alegria tamanha de poderem a protecção da Virgem, para que possam ter saúde, para que no outro ano possam voltar. Este símbolo no chapéu é para os homens? Sim, só os homens é que usavam. E às vezes este símbolo do chapéu, ela tapunhou à frente, no cabresto dos animais que vinham. Colocavam também esta flor, que compravam aqui na festa, na romaria, não é, e que depois levavam. O santuário fica no meio de um descampado na campina de Idanha Nova. Trata-lhe de origem como templo pagão, antes da romanização. Foi associada à Senhora do Almertão porque, em várias lendas, tem como ponto comum a descoberta de uma imagem que foi várias vezes transportada para outro local, mas, misteriosamente, regressava sempre ao local de origem, uma zona abundante de mortas, onde acabou por ser construída a ermida que, ao longo dos anos, foi reformulada. Antes, a romaria era em setembro, desde há um século que se realiza 15 dias após a Páscoa. A exceção foram os últimos dois anos devido à pandemia. A exceção foram os últimos dois anos devido à pandemia. A exceção foram os últimos dois anos devido à pandemia. A exceção foi o primeiro desde há 250 anos. A exceção foi o primeiro ano, desde háато ним, Então, às vezesihuãa gente lembrado, É somしました que quando vocês fostam algumas partes emitidasios previstas. A CIDADE NO BRASIL